A Câmara de Dirigentes Logistas de Campos está pedindo o cancelamento do novo Código Tributário da cidade que determinou um grande aumento dos impostos municipais. Vamos acompanhar os detalhes com a repórter Camila Coutinho. Em Campos, em 2016, 40 mil contribuintes vão pagar impostos com reajustes cobrados no novo Código Tributário Municipal. Como algumas taxas tiveram um alto acréscimo nos valores, a Câmara de Dirigentes Logistas decidiu pedir judicialmente o cancelamento do novo Código. A gente decidiu porque a gente está vendo que a coisa não desembaraçou como tudo ficou combinado. Não porque as pessoas não quis, nós não tivemos nenhuma atitude, é porque é difícil a ser feito. E não adianta querer tomar uma atitude diante de uma situação que a gente está percebendo que quanto mais mexe, piora a situação. Então a gente tomou uma atitude de impedir o cancelamento do Código Tributário, entrar na Justiça para cancelar o Código Tributário, porque a gente não está conseguindo, não está percebendo que a gente está indo no caminho correto. As cobranças variam de acordo com o faturamento das empresas. O novo Código Tributário de Campos foi votado e aprovado pela Câmara de Vereadores, mas desde o início do ano traz insatisfação aos contribuintes. O debate chegou até a Prefeitura, que está aberta a negociações, mas mudanças devem acontecer só em 2017. O 416 continua válido até o dia 31 de dezembro deste ano, então o que é devido tem que ser pago. Em 2017 a situação seria outra? Isso, para 2017 a proposta é que os valores retornem às alíquotas de 2015, claro com a variação do IPCA. O 416 continua válido até o dia 31 de dezembro deste ano, então o que é devido tem que ser pago.